E aí gente, eu sou a Má que hoje trouxe algumas características básicas para criar o rosto de um herói clássico. Vambora? Começaremos então pelo esboço que eu curto iniciar sempre por um círculo e mudar o restante do rosto com outra forma. No caso deste exemplo, um retângulo. Vou traçar algumas linhas guia indicando a posição dos olhos, nariz e boca, e em seguida vou posicionar cada um em seu lugar, só para ter uma referência mesmo de onde as coisas estão. E aí vão entrar as características importantes. A primeira que já podemos traçar é que geralmente os heróis vão ter a maçã do rosto mais largas, essa região aqui do zigomático, tipo isso aqui. E claro, isso pode e vai variar. Descendo aqui o formato do rosto, vamos chegar no segundo ponto super importante para caracterizar o personagem, que é fazer um queixo largo. Quem já viu heróis como superman sabe que essa região toda da mandíbula é bem robusta. E aí a gente completa o restante da mandíbula com algumas retas. Desenho a orelha, que a gente já sabe que vai mais ou menos do início do topo dos olhos até a base do nariz, e partimos para o terceiro ponto, que é a testa. Nos heróis, a testa costuma ser menor, então vou desenhar aqui um pouco menor do que nosso círculo de referência. E finalizamos toda a base com um pescoço bem largo. Bom, com essa base você consegue criar heróis em diferentes estilos. Vou fazer aqui dois exemplos para vocês verem como funciona. Música 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 E aí está, acabei me baseando um pouco no superman mesmo que tem um design legal e mudei o cabelo no final que eu não estava gostando. Espero que isso possa ajudar. Redes sociais aparecendo na tela, deixe o like, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais aprendiz! Música